Salve galera, Seko Neto Gamer na área E trazendo mais um joguinho aqui de Game Boy Advance E pra não esquecer, se gostar do conteúdo, se inscreve no canal e deixa aquele likezinho maroto E vamos embora pro jogo O que é isso? Tchau, tchau. 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 E aí galera, pra não esquecer, se não é inscrito e gostou, se inscreve e deixa aquele likezinho pra dar aquela fortalecida. Valeu e até a próxima galera. Tchau.